gravando olá gente, boa tarde meus amores aqui no nordeste não é só os homens que trabalham as mulheres também aqui duas cheques de família essa é a nossa mana com maritota olha Juju, Mayara, Murilo, José Manuel, Wallace, Daniel família Santos, nosso povo, todos os povos que assistirem manda aquele joinha o mar de neném tá ali mulher guerreira que topa tudo por a frente menino vagado você come tudo menino vagado eu tenho medo agora a dele não bater todinho ai, ai bora, puta bora, puta bora, puta depois eu bater feijão mostra ali, ó aquele pontinho aqui bota em cima da pilastra ai bora, bora, bora bora, bora bora, bora bora, bora bora, bora 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 como a atenção bora pira bora 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 f Aqui é as mulheres guerreiras, mulheres de fibra, trabalhadoras. Olha, pessoal, tá vendo? Olha, Zé Manuel. Aparenta como é que tá aqui. Olha a didinha. Olha a nossa vizinha. Olha a Cristina, onde é que tá ali? Só de boa, dona do canal. Tchau. Tchau. Tchau.